As obras das novas pontes do rio Tocantins, em Marabá, entraram no segundo ano e na segunda fase. Daqui a algumas semanas, começa a embarcação, quando estacas metálicas serão cravadas no leito do rio. Nesse processo, primeiramente serão cravadas estacas, aproveitando que a rocha está próxima da superfície. Uma balsa será utilizada como plataforma para garantir que as estacas atinjam a profundidade correta. Além disso, há um processo industrial envolvido na construção das pontes. Peças pré-moldadas são fabricadas em um pátio próximo e transportadas por balsas até o local da construção. Essas peças são fundamentais para compor os pilares e outros elementos das pontes, garantindo uma estrutura sólida e duradoura. A distância entre as duas pontes será de 300 metros. Trata-se de um empreendimento complexo, com investimento de R$ 4,1 bilhões. Como haverá uma ponte rodoviária, a obra é considerada importante não apenas para o transporte de minério, que passará pela ponte ferroviária, mas também deve ajudar a desafogar o trânsito em Marabá.